Existem tantas coisas pra fazer Pois tudo anda fora do lugar Precisa segurança, saúde, educação Ter casa pra morar, salário, amor e pão Pisar no chão que é nosso com prazer Sem medo de sonhar com o amanhã E semear os campos, colher com emoção Cantar com toda a força que vem do coração Eu sou dessa terra, sou desse lugar Sou Alvaro Dias, eu sou Paraná Eu sou dessa terra, sou desse lugar Sou Alvaro Dias, eu sou Paraná